Olá, sejam bem-vindos ao nosso programa Tudo.com. Eu fico muito feliz de tê-los aqui juntinho comigo, tá? E fica ligado porque hoje o nosso programa está imperdível. E pra começar, eu quero chamar esse convidado muito especial, uma matéria. Eu fui até o recreio, a praia, praia, tudo de bom. Esse convidado, ele não é carioca, ele é paulista, né? Ele puxa o R, porta, carla e tal. E ele não está acostumado muito com sol, não, mas ele adorou o clima aqui do nosso Rio de Janeiro. Por isso, sua apresentadora aqui fez um piquenique lindo. Ele que tem músicas maravilhosas e não só conquista o público jovem, não. Vai só da criança até o mais adulto. Estou falando do querido cantor PG, que desde pequena também eu acompanho o seu trabalho. Não estou te chamando de velho, tá, PG? Você sabe, conversamos aí nos bastidores. Ele sabe que meus pais me levavam pro show dele e eu gosto muito desse cantor. Então, fique agora com a primeira parte do piquenique com o cantor PG. Olá, pessoal! Eu estou aqui de volta em mais um quadro saindo do set. Devido a diversos pedidos, eu tenho a honra de recebê-lo hoje aqui, ó, no nosso Rio de Janeiro. Ele que está com um trabalho novo pela Som Livre, set. Ah, já revelei quem é o nosso cantor, né? Então, quero apresentar pra vocês o nosso querido PG. PG, seja bem-vindo! Obrigado, obrigado pelo carinho, prazer. Prazer poder participar, poder estar com vocês mais uma vez. E num ambiente tão legal, descolado, descontraído, calmo, de paz. E a primeira pergunta que eu fiz, comida, né? PG está de dieta, você disse que não, né? Não, não estou, não. Eu nunca estou de dieta, né? Eu sempre tento, mas nunca fico. Então, gente, o PV veio aqui até o Rio de Janeiro pra divulgar o seu novo trabalho set. É o seu primeiro trabalho pela Som Livre? Meu primeiro trabalho pela Som Livre. Nós acordamos um contrato no final do ano passado, em dezembro. E assim que eu... É... Findou o meu contrato com a MK, né? Fiquei 14 anos na MK e tudo. Mas eu achei que a proposta do projeto da Som Livre tinha algo... É... A mais, assim, pra aquilo que eu estava buscando. Exatamente, né? Não que tenha sido melhor ou pior, mas algumas coisas que eu estava buscando. E eles me abriram essas portas. Um dos motivos foi o clipe, depois a gente vai falar mais sobre isso também. Que saiu antes do próprio CD ser lançado. Então, assim, foi muito legal pra mim. Tive o maior apoio. Tô tendo o maior apoio da gravadora. Tanto é que tô aqui fazendo uma maratona de 3 dias, 4 dias no Rio de Janeiro. Direto, assim, divulgando, fazendo trabalho. Ministrando nas igrejas. Levando também a nova música, o novo CD. Tô muito feliz. Tô muito feliz e feliz de estar aqui de verdade. Podendo mostrar o nosso novo trabalho e falar do amor de Jesus. Com certeza. E agora eu quero conhecer um pouquinho da trajetória do PG. Porque, né? A gente tem que aproveitar esse momento quando ele vem no Rio de Janeiro. Posso tomar do água enquanto a gente tá falando. Fica à vontade, gente. Porque o PG já tem uma trajetória e uma carreira e um ministério também. E a primeira pergunta que eu quero fazer. Desde pequenininho, você já tinha essa veia musical. Alguém na família te influenciou? A minha família me influenciou. Eu nasci num lar onde a minha família toda era muito musical, né? Minha mãe cantava no coral da igreja, no coro da igreja, quando ela era adolescente, jovem. Meus tios formaram uma dupla sertaneja secular na época, né? Não eram cristãos e tal. Isso há muito tempo. Tô falando de 1970. Coisas antigas, assim. Na época do meu... Anos... Década do meu nascimento. Mas, assim, eu cresci com aquilo. Minha casa todo final de semana, assim. Sem exceção alguma naquela época, todo final de semana, todo domingo nós tínhamos a reunião de família. Então, assim, meus tios se reuniam. Minha família é muito grande. Aquela família tradicional italiana, de descendentes italianos. Então, todo final de semana se reunia pra macarronada. Então, era conversa, comida e muita música. Então, eu ficava tocando. E eu cresci com aquilo. Com dois anos de idade eu tenho gravações que os meus tios guardam até hoje de fita cassete. Eu brincando de cantar com eles. Então, assim, sempre me envolvi com isso. Quando eu me entendi um pouco mais por gente, assim, aos seis anos de idade, que é o que eu lembro das minhas histórias, eu comecei a me envolver mais com a música. Com sete anos eu comecei a fazer aula de violão. Fui colocado na aula de violão. Até sou canhoto, inclusive, uma coisa engraçada. Que meus pais me incentivaram porque meu professor não conseguia dar aula pra canhoto. Então, eu tive que aprender a tocar destro. A única coisa que eu faço na minha vida como destra é tocar um instrumento. Eu sou pra chutar uma bola. Se me der a bola, primeiro pé que vai. É o pé esquerdo, é a perna esquerda. Então, assim, foi muito legal que de lá pra cá eu comecei a me envolver, comecei a estudar. Nesse meio tempo, com dez anos, eu parei e fui jogar futebol. Parei de estudar. Você tentou a carreira no futebol também, que eu fiquei sabendo. E assim, eu não sei se daria certo ou não, mas eu estava indo bem. Estava bem encaminhado até na época. Tinha passado em testes de peneira, que a gente chama, né? Em times da região na época, até conhecidos e tal. Só que meu pai faleceu logo em seguida. Quando eu fiz 15 anos, ele faleceu. E aí o sonho dele era que eu fosse músico, desde pequeno, né? E eu fiquei com aquilo na cabeça e tal. E aí eu voltei pra música. Nunca deixei. Sempre ouvindo música e tal. Mas tentando me profissionalizar, eu dei uma parada. Dos 10 aos 14 anos. Pra me dedicar ao futebol. Até os 15, na verdade. E aí voltei com 15 anos, comecei a estudar de novo música. Comecei a me envolver, a montar aquelas bandas de garagem, que a gente chama. Aquelas bandas, né? Com os amigos. E quando eu voltei pra São Paulo, capital, onde eu nasci, eu me converti. Tô falando da minha conversão também. Me converti aos 16 anos, em 93. E de lá pra cá, além de me profissionalizar na música, eu também usei da minha música, da minha profissão, pra poder evangelizar. Aquela que eu faço até hoje, são 23 anos falando do amor de Jesus, através da minha música. Amém. Agora, durante a sua conversão, Pegi, você chegou a algum fundo de poço? Porque a maioria dos jovens, eles ficam muito eludidos com o brilho do mundo, né? Principalmente na música, eu falo assim, ah, com certeza é mais fácil no meio secular pra cantar. A gente sabe a dificuldade, infelizmente, que no meio gospel acontece. É um pouco meio restrito. Então, assim, como foi a sua conversão? Você teve algum fundo de poço pra conhecer o nosso Senhor Jesus? Ah, eu vivi no fundo do poço, assim, muito, né? Eu, como eu disse, dos meus 10 anos em diante, quando eu comecei a me entender por ser humano mesmo, comecei a trabalhar muito cedo, por exemplo. Eu comecei, antes de completar 11 anos, eu já trabalhava de garçom. Eu comecei a ter que sustentar a minha casa. Meu pai teve um problema muito sério com bebida, com cigarro, tabagismo. Meu pai ficou doente, meu pai foi vítima do câncer, ele faleceu, tinha 14 anos. Assim, pra mim foi muito difícil aquilo. E eu comecei a me envolver com drogas, com bebida, com pornografia, muito cedo. Então, assim, com 11 anos eu já vivi uma vida de um jovem de 18, 19, de uma pessoa formada de 20 anos. Então, isso pra mim me prejudicou muito. Eu vi amigos meus tendo problemas com drogas, com bebida. Eu mesmo, eu já fui parar em hospital por overdose alcoólica, sabe? Fiquei internado. Então, eu quando me converti, eu tava vivendo o meu fundo do poço, né? Eu tinha uma família destruída, eu morava sozinho. Eu fui pra São Paulo, na capital, morar sozinho, pra poder trabalhar com o primo meu que me convidou. E foi ele que me levou pra igreja, inclusive. Mas, assim, eu vim pra São Paulo, capital, saí do interior de São Paulo, pra poder tentar a vida e tentar ser famoso. A gente fala, ah, o secular é mais fácil. Na verdade, não é mais fácil. É que a mídia é muito maior, digamos assim. Mas é muito difícil, tanto quanto. E é muito pior, porque ali você não tem a paz que excede o entendimento que a gente tem dentro da palavra de Deus. Antes de conhecê-lo, eu não entendi o que era a palavra. Então, assim, quando eu vim pra São Paulo pra trabalhar, fui pra São Paulo, eu tava destruído, vivendo sozinho, sem meu pai, sem uma referência de homem na minha família. Minha mãe sozinha, trabalhando no interior pra sustentar meu irmão, doente, com vários problemas físicos. Então, aquilo pra mim foi muito difícil. Eu já tentei me matar umas duas vezes. Eu acabei, por vários problemas, problemas com cigarro e bebidas, as coisas, eu acabei contraindo uma gastrite crônica. Eu fui curado depois, eu conto a história, em 99 eu fui curado. Mas, assim, eu vivia com muitas dores, muitos problemas, tudo que eu comia eu passava mal. Muitas coisas foram acontecendo e eu me envolvendo mais ainda com as drogas, maconha, muito cigarro. Eu fumava três massas de cigarro por dia, pra você ter noção. E eu tinha 16 anos. Era uma coisa muito forte pra aquilo, pra mim, muito séria. Então, aquilo pra mim foi o fundo do poço. Quando eu fui a uma igreja, na verdade, eu não fui pra uma igreja, porque eu fui através da música. Por isso que eu acho que a música é uma porta de entrada tão forte, porque Deus criou a música pra que Ele fosse adorado. A música foi feita pra adoração de Deus e pra que nós pudéssemos sentir a presença de Deus de uma forma mais sensível, posso dizer assim, né? E quando eu fui convidado pra ir a um evento, era uma igreja que não tinha placa, isso em 93, eu tô falando. E meu primo era dessa igreja. E ele me convidou pra ver um show de música, que eu sempre gostei muito de música. Você tinha algum preconceito com a igreja? Muito. Eu tinha preconceito com o crente. Muito, muito. Porque na minha época, na minha infância, eu fui muito afrontado. Até por gente da minha família, que era evangélica na época, mas com uma sabedoria um pouco abaixo do nível, no sentido de querer te afrontar. Você não sabe nada de igreja, de evangelho, chegar pra apontar, virar o dedo pra você naquela época. Que fala assim, ó, para de jogar futebol, para de ver futebol que você vai pro inferno. Aquelas coisas assim, sabe? De entendimento, você tem como falar com as pessoas. Eu tinha sete anos de idade, né? Isso aconteceu comigo, por exemplo, tô dando exemplo, num jogo de Copa do Mundo em 82, quando o Brasil jogou com a Itália. Um jogo que todo mundo sabe, mesmo quem não assistiu, sabe da história, aquela história toda. E assim, no meio do jogo, a minha tia para e fala um negócio daquele. Então aquilo me marcou muito e eu fiquei com aquilo na cabeça. Você falou assim, então crente é assim. Crente é assim, exatamente. Crente não pode jogar bola, crente não pode ir à praia. E muitos jovens, infelizmente, PG, eles têm ainda esse pensamento, né? Que a gente não pode fazer nada, mas pelo contrário, a gente com o Senhor Jesus... A gente pode fazer tudo aquilo que é listo, mas não fazer aquilo que não convém. Porque a gente sabe que Paulo fala, tudo me é listo, mas nem tudo me convém. Nós temos o direito, nós temos de fazer qualquer coisa, mas será que aquilo que você tá fazendo vai te trazer algum benefício, vai beneficiar quem tá da sua volta? A gente tem que pensar isso, porque a Bíblia fala, né? Amar a Tadeu sobre todas as coisas, é teu próximo como a ti mesmo. Então quando você se ama, você pensa no teu próximo também. E quando você se converte, você entende isso. Então assim, aconteceu muitas coisas. Eu tive muitos problemas, assim, de fumar maconha no papel da Bíblia, na folha da Bíblia, antes da minha conversão, porque tamanho era a minha raiva, meu preconceito, esse tipo de coisa. E o mais legal é isso, você ser tão preconceituoso, Deus te ama tanto. Isso que é mais legal, deixar claro pras pessoas, que não interessa, não importa a posição que você esteja ou o preconceito que você tenha. O mais legal é você entender que Deus nunca desistiu, nunca te abandonou. Por mais que você o ofenda no mais profundo da ofensa, Ele sempre vai ter uma porta aberta se você se arrepender de verdade, se você se quebrantar de verdade e mostrar um arrependimento genuíno diante de Deus. E foi o que eu fiz. Isso aconteceu em 93, eu me converti, larguei tudo. No mesmo dia, eu tentei colocar um cigarro na boca, eu passei mal, eu tive que jogar fora, assim, eu não consegui mais fumar. Deus restaurou minha vida por completo, sabe, foi fantástico. Eu não precisei de uma casa de recuperação, como eu sei que alguns precisam, cada um com a sua história, mas foi, assim, tremendo, porque o que eu pedi pra Deus foi realmente essa restauração que eu não tava aguentando mais. E aí Deus restaurou minha família, trouxe minha mãe pra Jesus, trouxe meu irmão. E várias coisas aconteceram, eu sou casado hoje há 16 anos, tem uma linda história. Maravilhosa. Sim, linda, maravilhosa. E isso que eu ia te falar, ela sempre acompanhou a sua carreira, pediu eles? Ela sempre esteve ao seu lado? Sempre. A gente tá junto há 21 anos, né? Eu tô na igreja há 23, eu a conheço, com dois anos de conversão eu a conheci, nós éramos amigos, ela tinha um grupo que ela cantava na igreja também, e a gente acabou se conhecendo e tudo. E desde a primeira vez que eu a vi na igreja, assim, a gente teve um contato maior, eu tinha uma convicção no meu coração de que ela seria a mulher que Deus tinha preparado pra mim, como igreja, porque eu tive muitos problemas com mulheres, inclusive, muito jovem, e eu falei assim, Deus, eu quero algo pra ser restaurado, eu pedi meu pai cedo, eu não sabia o que era família, eu não sabia o que era ter uma instituição realmente de verdade. Eu tinha uma referência. Uma referência. E por isso que eu prego tanto sobre isso, falo tanto sobre isso, e procuro ser um exemplo sobre isso. E também sou muito atacado sobre isso, porque o diabo tenta destruir ao máximo que ele pode, porque ele não vai deixar você em paz. Mas o mais legal é que todo dia eu levanto, e toda noite quando eu vou deitar, eu falo, Deus, obrigado, porque eu venci mais um dia, a minha família é restaurada mais um dia, o meu casamento é feliz mais um dia, eu amo a minha esposa um pouco mais, eu amo a minha filha cada dia mais, então isso é muito importante e vejo isso nelas também. Isso é muito legal. Então eu sou muito feliz com o que Deus fez, com a restauração da minha vida, com o projeto de vida que Ele fez, e isso que eu faço hoje, minha música, meu som, meu ministério, isso tudo começa na minha casa. Deus restaurou a minha vida como família pra me colocar onde eu tô hoje, pra falar pras pessoas, porque a música é uma consequência daquilo que eu sou na minha vida, na minha casa, porque eu escrevo isso, eu falo sobre o que eu vivo. Porque você é compositor também. Exatamente. O PG, gente, ele também tem um ministério, ele é compositor, ele é cantor, ele é pai, ele é marido, não sei como você consegue conciliar tudo isso, mas arruma tempo. É porque tá tudo junto, né? Tá tudo junto, tá tudo ligado. Tá tudo ligado, não tem como dividir. Quando a gente tenta dividir alguma coisa, a gente começa a ficar falso. É verdade. Coisa que a gente tem que deixar isso pra galera, quando você quer ser só pastor e esquece de ser pai, você começa a ofender seu filho, porque você tem que ser a mesma pessoa o tempo todo. Quando você quer ser só pai e deixa de ser pastor, você começa a ferir a tua igreja. Então, quando você sabe ser a mesma pessoa o tempo todo, você tem tempo pra tudo, porque você é uma pessoa só. Você não tem que ser falso. Você não tem que colocar a máscara de agora eu sou tal pessoa. Não é o título que te faz, é o teu caráter. E esse teu caráter tem que estar impregnado em qualquer área da tua vida. Perfeito. Agora eu pedi uma pergunta. Como você teve a ideia do rock? O rock sempre esteve presente na sua vida? Sempre, sempre. Você não se imagina fazendo outro estilo musical? Não, até porque eu não sei se daí é certo. É a minha identidade. A gente começa a cantar, a tocar, eu acho que existe essa identidade musical do estilo, isso que é legal. Não é a música que faz você ser um adorador ou não. Isso é um estilo de música. Agora, o teu estilo de vida, sim. E a adoração não depende do estilo da música. Mas eu, por exemplo, tanto é que a minha família é muito sertaneja. Eu contei pra você meus tios dupla sertaneja. Eu cresci ouvindo isso. Eu conheço muita coisa pelo fato de ouvir e tal. Do meio secular principalmente, ou 99%, claro. Porque na época era muito difícil ter música cristã nesse estilo. Só que quando eu comecei a ouvir música, com seis anos, assim, e ter o meu gosto musical, o meu gosto já era pra esse estilo de música, de som, quando eu ouvia a primeira vez, sabe, esse tipo de som, as músicas. Isso me impactou muito. E eu comecei a ver que o jeito que eu cantava, o jeito que eu tocava, era propício pra esse tipo de som, além de gostar, entendeu? Então, me ajudou muito. Não é um estilo de música que eu faço só porque, tipo, ah, tá na moda, digamos assim, né? Não é o caso, mas, né? Quando esteve na moda, ou se estiver na moda, é porque eu gosto, é porque eu me identifico. E eu, quando eu vou compor, eu componho já, e a música sai com aquela característica. Olha, com a melodia, com tudo na sua cabeça já. Com já, com tudo na cabeça. Então, é mais fácil, entendeu? Fica mais fácil pra mim. Eu componho, já compus músicas, já compus músicas sertanejas com um amigo meu, com o Marcelo Aguiar, por exemplo, que é um cara que canta sertanejo. Tinha amigo, mas, assim, é uma coisa muito atípica. A gente faz, claro. Mas não é um projeto, tipo assim, vou fazer um CD de carreira. Não é o meu projeto, entendeu? Porque quando você começa a compor, você tem aquela história, já que eles tiram, poxa, são pelo menos 30 anos, né? Fazendo aquele mesmo som, ouvindo aquela mesma música. Então, aquilo fica impregnado e acredito que é uma coisa que sai naturalmente. E a sua trajetória, realmente, ela marca aí a nossa vida. Eu já fui em diversos shows já do P&G. Eu estava ali, ó, na plateia, adorando o Senhor Jesus. Espero que tenha gostado. Lógico, com certeza. E a pergunta que eu quero fazer pra você, P&G, como foi o seu convite pra entrar também pra Banda Oficina G3? Porque também eu sei que fez parte da sua vida, fez parte da sua trajetória, não foi? Foi, foi muito bom. A Oficina G3 na minha vida foi uma grande lição, uma grande porta, tanto de Deus, né, que abriu a porta no Ministério, mas Deus também abriu a porta profissionalmente. Eu acredito que tenha sido um ápice na minha vida, como foi pra Banda também. Eu acredito que a minha entrada na Banda acrescentou inúmeras circunstâncias, situações pra Banda. E nós ali, como conjunto, naqueles sete anos que eu vivi ali, foram anos, assim, fantásticos. Eu não me arrependo de nada do que eu fiz. Foram anos tremendos, mas também não me arrependo de ter tomado a decisão de sair, começar um novo tema, uma nova história. Por isso que é legal. Tanto é que tá aí, no CD novo, a galera que não sabe, de repente ainda, a música que abre o CD tem a participação do Juninho Afran, que é o guitarrista do Oficina G3. Olhos da Fé. Olhos da Fé. É uma música que eu compus junto com um amigo meu, o Pastor Lucas. E ela fala sobre isso, sabe? A gente olhar pras pessoas, qual que é a nossa preocupação? O que te atormenta tantas vezes? A gente tá preocupado com a pele, a cor da pele de alguém, tá preocupado com a religião de alguém, preocupado com isso, com aquilo. A gente tá esquecendo de amar as pessoas, tá esquecendo de ser verdadeiro, tá esquecendo de estender a mão ao próximo. E a música fala sobre isso, né? Aprenda a ver com os olhos do Criador, veja com os olhos da fé. Eu achei muito interessante fazer isso e trazer o Juninho, que é um cara que eu tenho mais convívio hoje, que a gente congrega na mesma igreja, na cidade onde a gente mora. Então isso foi muito legal. Nosso pastor é amigo em comum, tanto dele quanto o meu. Então isso foi muito legal. E trouxe essa novidade pro CD e mostra também que foi um tempo muito legal, mas teve o tempo de partida, de mudança, eles continuaram. Nós precisamos também desse tempo, né, PG? Muito legal e não terminou por aí. Daqui a pouquinho tem mais piquenique e teremos outras atrações aqui no nosso programa. Por isso, você não pode trocar de canal que o Tudo.com volta já já.